O que é a iluminação natural? O impacto ambiental, etc. Coisas que eu relacionava muito a freaks, ambientalistas, etc. De repente via pessoas aprumadas, fata e gravata, a falarem-me de números. E de uma coisa que eu ainda hoje adoro, a arquitetura é uma paixão. Na realidade era responsável por cerca de 50% dos impactos ambientais do planeta. E de facto, direta e indiretamente a arquitetura, uma vez também é a criadora e a gestora dos sistemas humanos, estamos aqui dentro de edifícios, vamos viver 80% da nossa vida dentro de edifícios. E isso quer dizer que este grande paradigma, cerca de 90% do planeta, à custa dessa tal responsabilidade indireta da arquitetura, neste momento podemos dizer que o planeta está completamente artificializado. É impossível nós pensarmos que a natureza, no sentido de natureza selvagem, continua a existir um ser humano, neste momento já interviu direta ou indiretamente sobre a natureza. Portanto, tudo a partir de agora passa a ser artificial. E essa é uma das grandes complexidades do momento e é uma coisa absolutamente nova na história da humanidade. Nunca aconteceu tal coisa. Havia problemas de escala, questões de escala, mas aí a nível global, agir sobre uma coisa com esta magnitude nunca tinha acontecido. E, desde logo, a cidade é uma das grandes responsáveis por essa mudança. Mas também é uma das soluções. Porque a cidade, simultaneamente, sendo um sítio onde se acumulam pessoas, não concentram, acumulam-se pessoas, é simultaneamente também um grande transformador. A cidade não cria, na realidade, transforma. E se, até à industrialização e durante parte da industrialização, a cidade era, ela também, criadora de energia, porque tinha espaços rurais no seu seio, ou muito próximos, e que a sustentavam, neste momento a cidade recusa a natureza. A higiênica, a estéril, está completamente separada, a sociedade da natureza. E esta separação é uma das coisas também... O homem, se tiver que optar por qualquer uma destas soluções, nunca vai optar pela natureza. Vai optar sempre pela sociedade, pelo seu próximo. Mas há aqui uma questão também importante. É que agora, para optarmos pelo próximo ou pelo próximo, também temos que optar pela natureza. E, desde logo, esta questão da cidade leva-nos a uma questão também importante. A natureza deixou de ser também o objeto do nosso foco, a nossa moldura de concentração. Isto porquê? Porque vivemos rodeados de seres humanos. A natureza deixou de servir como exemplo para nós irmos no campo e vermos uma coisa qualquer, porque vivemos seres humanos. E estamos a começar a transformar os seres humanos e a trabalhar cientificamente sobre os seres humanos. e a mudar a natureza, trabalhando-a também para o nosso interesse próprio. Isso é uma espécie de desenho total, não é? Isto são as coisas que nos vão excitando para depois o nosso trabalho ir resolvendo ou tentando resolver. E outro grande paradigma, outra grande ideia, outro grande foco da sociedade atual é que esta linearidade, esta irresponsabilidade, em certo modo, mas simultaneamente incapacidade de gerir um sistema complexo, neste momento, através daquilo que ali está atrás, nós temos já hoje capacidade de começar a gerir sistemas mais complexos do que nós tínhamos e daí surgir uma ideia que neste momento é o mainframe, é a grande questão, que vai gerir esta mudança dos resíduos para recursos, fechando um ciclo. Este ciclo, antigamente, era uma espiral e neste momento nós estamos a fechá-lo, estamos a encerrá-lo e a criar, de facto, uma tentativa de ir resolvendo a nossa necessidade de recursos. Isto é uma imagem que é o primeiro disco digital que foi feito, há de andar aí a algures, e de facto ele existiu, ele já anda pelo infinito, não é? E nós conhecemos mais o infinito do que nos conhecíamos a nós próprios. E este regresso, esta concentração na ciência da casa, que é o sentido da ecologia, é o grande foco neste momento do nosso grupo de trabalho. Portanto, a integração sistémica, no habitat, na casa, nesta moldura que está à volta do ser humano, devo dizer que é simultaneamente um desencanto, porque a casa é também, ela própria, neste momento, a grande separadora destes dois sistemas, do sistema da sociedade e da natureza. E o nosso processo é abrir este sistema, tentar criar soluções para que ele se vá abrindo, e para que ele, simultaneamente, vá interferindo o mínimo possível, através de um fluxo circular de materiais, de elementos, dos elementos naturais, da energia, da água e dos recursos, procurar que este sistema tenha o mínimo impacto possível externamente. Portanto, é um processo complexo. Uma abertura e, simultaneamente, um encerramento, digamos, deste processo, de maneira a que o impacto seja menor na envolvente. Ora, a uma grande palavra de ordem, digamos, do fim da modernidade, de um arquiteto conhecido, fez a Casa da Música do Porto, ao seu small, medium, large, e extra large, este sentido de expansão, nós estamos neste momento, isto é espontâneo, não é intencional, não é uma grande noção de bait, não tem nada a ver com isso. É uma realidade no nosso cotidiano trabalho. Temos vindo a trabalhar cada vez a escalas mais pequenas. Este é um trabalho que está pronto, um trabalho que está pronto, que, portanto, irá ser construído, e, de facto, temos aqui um sistema humano, e uma tentativa de resolver um sistema humano de tal forma circular. Estas estruturas que estão a ver são umas estruturas, uns esqueletos de betão, que podem estar pronto, preparados, ou pré-expectantes, ou estar num espaço, num parque, o que seja, e que servem de suporte a uma arquitetura, a um espaço que vai sendo mais ligeiro, de construção mais ligeira, madeira, etc., que vai sendo justaposto e vai crescendo. É um módulo que tem sistemas passivos de energia, uma parede de trono, sistemas ativos, neste caso, painéis celulares fotovoltaicos ou térmicos, o que se queira, pode ser toda aquela cobertura. E este sistema pretende trabalhar a questão da arquitetura, já introduzindo o tal processo em que o carro, a comunicação e a casa se reúnem num único sistema. Ele trabalha à paisagem, pode viajar pela paisagem, pode existir para além da cidade a tal questão da expansão do ser humano pelo planeta. entretanto, relativamente ao funcionamento, neste momento, a arquitetura tem que comprovar não só desenhar ou fazer coisas bonitas, pensamos ter conseguido também, mas simultaneamente comprovar o seu funcionamento. E as ferramentas de comprovação começam a ser parte do nosso trabalho cotidiano. portanto, nós não só fazemos os desenhos, comprovamos o que fazemos através de ferramentas de simulação e que nos possibilitam ver como é que as coisas funcionam e ir trabalhando os resultados de maneira a ajustar o resultado final. Este projeto é um projeto que eu apareceu-me um dia e à passear na rua e de facto lembrei-me de fazer isto, que era trabalhar a janela de maneira que ela pudesse de facto abrir mais o sistema. E comecei a desenvolvê-la com a Universidade do Minho. Isto é um protótipo, um resultado já final, mas no entanto foi um processo muito demorado e trabalhado de investigação e desenvolvimento e que resultou no final num prémio BES Inovação. A janela é uma coisa simples de junção de uma série de técnicas algumas ancestrais mas na realidade junta desta forma e num objeto estándar pronto a ser aplicado e tentativamente procurar a reutilização e regeneração de edifícios já existentes é uma novidade é considerada uma intenção. Este foi um momento eureca isto funciona quase como um ar condicionado natural não vou perder muito mais tempo a porta no final do dia depois do sol concentrar a energia num elemento acumulador no final do dia esta porta que é simultaneamente refletora fecha e preserva a energia e através de um fenómeno físico que é a inércia térmica essa energia quando as pessoas chegam a casa é distribuída pelo espaço para dar alguma as energias renováveis e a forma como nós ainda as conseguimos acumular ainda é um bocado primário é um bocado primitivo portanto nós tivemos que utilizar aqui um sistema ativo para dar um boost para aquilo funcionar um pouco melhor mas que funciona como backup em alturas de tarifa bihorária em que a energia é a metade do preço portanto aqui está o funcionamento da janela o refletor durante o dia vai permitindo uma acumulação e uma concentração da energia da radiação solar em forma de energia portanto isto no fim do dia isola completamente este sistema isto é importantíssimo para garantir depois que haja este fluxo do calor digamos desta troca de calor para a inteira do espaço mais uma vez isto foi um trabalho muito interessante muito entusiasmante com um grupo fantástico da Universidade do Departamento de Física das Construções o professor Luís Bragança e o professor Manuel Almeida com quem trabalhamos agora também no desenvolvimento de outros trabalhos de outras ideias e de outros conceitos ele teve já uma aplicação num edifício em Leiria em que é engraçado porque nós medimos tantas janelas medimos sempre 400 janelas em vários sítios em Braga em Guimarães aqui no Porto e quando fomos aplicar este edifício ele só tinha a ideia era preservar só os pilares e quando fomos aplicar a janela dava 3 centímetros de diferença em cada um dos pilares portanto comprovou que de facto houve um grande levantamento e um trabalho exaustivo de procura de dimensionamento este é um trabalho que eu estou a desenvolver e que vai ser a base do meu doutoramento é uma forma que eu encontrei não vou desenvolver muito porque não está ainda registrada esta patente mas é uma forma que eu encontrei das pessoas conseguirem comunicar com o espaço portanto se nós introduzirmos os dados biométricos e dados fisiológicos num determinado meio que eu não digo vamos conseguir que o espaço responda principalmente as questões ligadas ao conforto e à climatização que trabalham essencialmente num sistema estatístico que tem impactos colossais porque neste momento estamos aqui acho que somos 300 mas se tivéssemos 100 o sistema estava a funcionar da mesma forma portanto se ele souber que estão aqui 300 pessoas quem é que nós somos e o que é que estamos a necessitar em termos de conforto térmico ele teria uma resposta completamente diferente e provavelmente estaria a poupar muitíssimo mais energia e agora uma outra que está a ser apadrinhada por um laboratório estrangeiro e que está a começar a ser desenvolvida ainda não sabemos bem a escala mas a minha esperança era que isto conseguisse ir à nanoscala isto porquê? porque trabalhar a uma escala mais pequena necessitamos de menos intensidade energética para criar as coisas ele depende de uma coisa muito simples é uma termotropia isto é uma reciclagem de uma ideia da janela portanto nós quando começamos a janela começamos com os brainstormings de abrir conceitos etc fizemos dezenas de vídeos destes literalmente dezenas de vídeos destes e agora vamos buscando estes resíduos e às vezes inspiram-nos para novas ideias e esta é uma delas dessa troca de impressões com este tal laboratório pode prever-se a hipótese já destes destes hexágonos que aqui estão poderem ser microcélulas solares que têm exatamente até esta forma estranhamente não foi intencional e a capacidade deste tecido ou deste campeamento que aqui está poder com os primeiros raios solares abrir como uma flor como umas pétalas parece-me bastante interessante porque ele depois à noite fecha tudo passivo nada de máquinas eles por acaso começaram a falar agora um pouco de máquinas e tal mas eu francamente acho que a ideia era que se reduzíssemos a escala conseguíamos com a pouca intensidade que ainda conseguimos trabalhar a nível dos raios solares conseguíamos que este sistema funcionasse um pouco como a pele como este sistema vivo que aqui está que é reagir ao sol reagir à envolvente reagir ao meio sem grande artificialidade portanto ao mesmo tempo que eu acredito que estamos a viver um mundo artificial eu julgo que a solução agora de repor esse mundo de regenerar esse mundo é procurar soluções que pelo menos tenham em conta aquilo que nós não sabemos respeitar e que destruímos que é a natureza muito obrigado obrigado Aplausos